Rapaziada que não conhece o canal do Lucas Kuyper, segue lá, tamo junto a nós Então ó, 1, 2, 3, regaça no likezão aí família, eita Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim E já chega deixando o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto a nós E galera, vou mostrar um pack bem bacana, link tá na descrição também E tamo junto a nós Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau